Uma vez teve um problema na refeição dos polícias, no autódromo, no Grande Prêmio do Interlagos, e deram só um lanchinho, né, meu? E eu trabalhei lá, né? E a gente fica lá 16, porque a corrida aqui em São Paulo, no Interlagos, começa às 10 horas da manhã. Às 6 horas da manhã, a polícia já tá tudo, tamo lá todo mundo. Pô, agora você imagina, um cara que mora na Zona Leste ali, pra ele chegar no batalhão dele, pegar a viatura e ir pra lá, que hora que esse cara sai de casa, né? Aí os caras, uma refeição zoada, calma, puta que pariu, mano. Sacanagem. Aí você vê, puta, um evento milionário, né? Só vem gringo. E os caras dão um pãozinho, um chegue, né? Um caol, né? Que a gente chama de caol, né? Um café com leite, já que tá frio, né? Aí eu postei a foto disso daí, maluco. Acho que em uma hora deu dois mil compartilhamentos. Aí foi a primeira fudida mesmo que eu tomei. Como é? Fuder como? Ah, um comandante falou que eu tava inventando boatos, né? Denigrindo a imagem da corporação. Boatos? Nossa, caralho. Aí eu fiquei preso, né? Fiquei quatro dias preso. Por causa... Bom, hoje melhorou um pouco, né? Como é que é ser preso na PM? Como é que é essa prisão? A prisão, você... Tipo assim, você começa a prisão, ó, você vai puxar a prisão a partir de amanhã. Aí você chega lá seis, sete horas da manhã. Você se apresenta espontaneamente nessa prisão. Sim, sim. Chega lá, ó. Ninguém vai te buscar em casa. Entendi. No quartel que você trabalha, você chega lá às sete horas da manhã. Você vai entrar às dez da manhã. Você chega lá às sete, aí você entra às dez da manhã, você vai sair às dez da noite de serviço. E ao invés de ir pra casa, você vai continuar com o batalhão, dorme lá. Se for um dia, no outro dia você vai embora. Se for dois dias, se for dez dias, você fica dez dias lá. Aí você ficou quatro dias dessa vez. Essa foi a última prisão. Eles falam, sei lá como eles falam, agora mudou os nomes, mas é prisão. Tá, mas aí tem dorme, não é sela. Não. Você fica dentro do batalhão. Não, fica dentro do batalhão. Você tem que levantar às seis horas da manhã, se for trabalhar, põe a farda. Se você for ficar lá, tiver de folga, você põe o uniforme de educação física, fica lá. Não pode ficar dormindo no alojamento, você tem que ficar lá. Ah, não pode dormir de tarde lá? Não. Tem que ser num... Militar não pode dormir de dia, né? Só na hora do seu descanso. Mas aí tu fica livre lá, pode ver uma TV, pode usar a internet. Pode, pode, pode. Tinha comida de graça lá? Tem, vem o moço. Ah, então ficar preso é uma maravilha. Sim, cara que é casado, né? Não precisa lavar a louça, não precisa limpar a casa. Não, mas é mais a... Não arranca pedaço, não. Mas é humilhação, né? Muitos estados já não têm a prisão disciplinar. Tinha acabado com essa prisão disciplinar, né? O Bolsonaro aceitou, né? Passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado. O Bolsonaro... O Bolsonaro... Inclusive, o Bolsonaro era deputado. Eu fui lá, ele falou sobre essa prisão, que era injusto. A prisão é para recruta, conscrito no exército, né? Não cabe para nós, profissionais, né? A gente tem família, pô. Na verdade, concursado, pô. Pô, a gente não... Você prende um ladrão, né? Você sabe disso. Um cara com cara roubado, a vítima não reconhece. Cai na receptação, ele vai embora. A polícia fala que o lanche está ruim e fica quatro dias preso. Fizendo desproporção, né? Você não deixa o cara preso e você fica preso, né? É meio... É complicado entender isso, né? Mas você ficava boladão quando vinha à prisão? Ou já recebia de boa? Não. Eu puxei 30 anos. Eu puxei na época que não tinha Constituição, não tinha direito à defesa. O comandante falava para você ficar preso. Você ficava. Não tinha... Tinha um documento, tinha uma parte. Você tinha que informar porque você fez aquela atitude, né? O comandante contava quantas linhas você escrevia e quantos dias você puxava. Era melhor você escrever assim, ó. Sim, senhor. Aí era uma linha, você ficava um dia preso. Ah, não. Eu perdi a hora porque o ônibus atrasou, furou o pneu do trem e tal. Nossa, ele contava cinco linhas, ó. Fica cinco dias preso e não faz mais isso. É assim, tipo... Antigamente, não. É o que dava na cabeça. Não mudou muito, né? Porque na polícia você consegue se defender, mas se o cara não gostar de você, já deixa ele preso. Aí você pode falar, pode vir Netuno, Deus Sol. Qual foi o máximo que tu ficou preso no batalhão em seguida? Acho que foi dez dias. Dez dias. E como é que fala pra patroa? Ah, ela vinha... Eu não comia comida do quartel, né? Porque é muito horrível. Ah, eu não comia. Aí ela trazia pra mim. A mulher vinha de casa, trazia, uma mentira. Não é prisão sem fazer, né? Que às vezes, antigamente, às vezes tinha prisão preso mesmo, né? O batalhão que eu trabalhei, eu não cheguei a pegar, mas tinha a sela, né? Não, eu digo, ela se esforçava, né? Trampo, saia de casa, ia. Ah, mas na polícia, assim, a minha esposa conhece a esposa dos policiais. Os policiais conhecem ela. A gente tem uma família, né? Aí, às vezes, eu passava em casa, pegava a marmita pra levar e comer depois do trabalho, né? Mas, de boa. Essa prisão tinha visitante, Manon? Não. Ah, não? É louco. Não, Pó. O preso, o bandido, Pó, a polícia, não. Não, não é isso aí. A prisão era disciplinar, né, meu? Tu vai... Mas não vai fazer a visitante na sala do comandante. Quer me fuder, Zaru? Às vezes, tem um quartinho ali, né? Não, lá não tem.